Para mim, a alegria é muito grande receber a turma do Senac, porque eu sou um artista goiano, que criei essa escola de arte, acredito muito na educação e na cultura. Não tem preço, sabe? Você conhecer um artista, entender o processo criativo dele, que é muito próximo do mesmo processo criativo que nós estávamos discutindo hoje, que é sobre o propósito da arte, sobre a representatividade, sobre dar visibilidade. Você olha para uma coisa, olha para a outra, já busca informações que inspiram. Essa cidade é um polo, é um esporte que concentra muitos saberes e criaram um local de pujança criativa, de expressão, a ponto de se tornarem referência de artesanias, de artes naifes, de produção cultural local. A igreja de Santo Antônio, que ali vocês podem ver, aquele rancho de pára, foi a primeira igreja. Tinha a igreja, o coreto e as primeiras casas, com o tijolo, uma serraria, que aqui ao lado vocês viram a foto, era no Rio Galinha, aqui pertinho. Então assim, foi criado Olhos d'Água. Descobrimos aqui um ambiente rico na preservação da cultura goiana, do artesanato de raiz, um local onde vivem muitos artistas, muitos artesãos, e que preserva todo um saber, um conhecimento ancestral, um estilo de vida respeitosa, que tem uma relação muito saudável, muito harmônica com a natureza. Então é de uma riqueza, tanto do ponto de vista da estética, quanto do saber, do conhecimento. Para observar as artes, a intenção de vê-las, a intenção de observar. É uma diferença básica entre olhar e ver, o sensamento de ver. Olhar mercântico, olhar interior e óleo, ver o sentimento. É o interior do nosso interior, porque morar numa cidade dessa, uma casa que é da cidade grande, eu acho que não convém, né? Porque isso aqui já deixa, as pessoas chegam, já lembram do avô, da avó, de uma fazenda, de algo assim, né? Então é uma casa pequena, grande, grande, pequena. Então se a viga, aquelas vigas estão lá em cima e tal, se elas faziam uma curva, a parede acompanhava a curva, certo? Isso é muito lógico, né? Se você vai usar madeira de travamento, madeira tem que, a parede tem que acompanhar a madeira. A primeira coisa, assim, que o Paulo falou, olha, quando a natureza faz uma curva, a construção faz uma curva, isso é bem bacana a gente entender o quanto nós forçamos, muitas vezes, as formas a se enquadrarem dentro de padrões, que são os padrões impostos por uma cultura que sequer é nossa ou sequer é a vocação da matéria ou do lugar. O que eu estou fazendo aqui é uma trama, o ato de tecer, que é a parte menos complicada. Só que você só tem que ter cuidado com os acabamentos laterais, sabe? O nosso primeiro contato, a primeira provocação para conhecer olhos d'água foi através do trabalho da Abadia Maria, que preserva uma técnica centenária e já em extinção, que é o tear de grampo. E aí eu trabalho com tear de grampo desde os 9 anos de idade. Eu estou com 61 e eu aprendi num tear que era de madeira, que distorce os fios, que arrebenta, que não te possibilita ter grandes peças. E eu fui testando inúmeros teares por diversos lugares do mundo. Até que em 2003 eu cheguei num tear que é de liga de alumínio, desenvolvi ele, e em 2004 eu entrei com o processo de patente e ele foi patenteado no INPI em 2005. O que é a técnica? É você tecer uma tira no tear retangular com uma agulha de crochê. E o que você compõe com essa tira depois vai depender do fio que você usa, da largura do tear que você usa. Então, ao inserir o grupo de estudantes e o grupo de gestores e professores da moda no processo artesanal de óleos d'água, no processo manual de óleos d'água, a ideia é fomentar essa interação para que os alunos conheçam o que se tem aqui e para quem está aqui possa ser aproveitado por quem vai para a passarela. Essa missão hoje foi o ponto de partida para a concepção da coleção que vai ser apresentada. Então, assim, os alunos eles tiveram esse momento para que pudessem abrir os horizontes. E aí, a partir disso, de todos esses elementos, dessa vivência, dessa experiência, a gente vai começar a desmembrar a coleção. Começa com teoria do design, teoria das cores, mapeamento de tudo que eles viram. Aí vem junto também com os protótipos até a passarela. Essas guardiãs merecem todo o nosso respeito e prestação de honras e de reconhecimento. que a felicidade não é o lucro, não é o que você tem, é o que você divide. O que você divide se multiplica.